Vamos lá, acho que a Chica tava gravando Oh meu Deus Só lhe veria papai, ó Doce Muitas motos Isso é muita maconha, muita maconha pra liberar Acho que é difícil ficar ali no meio do pessoal Tá louco da terra É o pessoal que é de Nova York vindo pra cá, né? Deixa eu ver como é que é Vou até pesquisar ver se Nova York tá fazendo pra escrever Tem que ter muito corrupção lá, daquele cara lá Então deixa um espaço, acho Aí Desde aquela vez que o Fabio Júnior fez aquela pataguada lá Eu não voltei mais docemente Mas isso foi ser propaganda lá no dia de março Eu fui alertar ele que ia ter Porque acho que ele falou assim Ah, porque não pode ter manifestação política Porque senão a polícia vai proibir a gente fazer o docemente Aí ele vai e deixa acontecer aquilo Aí eu avisei antes e me pegou a chave Cada uma, viu, as duas Amanhã, vem um dia, vem um dia Hoje o lugar tem que atravessar aqui nesse abalhaço que tá difícil Beijo, tchau Tem polícia aqui nos... Tem uma polícia aqui pra poder organizar Beijo, tchau